Como é importante, quando a mulher deseja uma gravidez, fazer um tratamento pré-natal? A gente às vezes acha que é um exagero, mas a partir do momento que a mulher percebe que a sua menstruação já está sem descer há um mês, é importante que ela vá ao médico ginecologista e obstetra para fazer uma avaliação, para saber se está grávida ou não e para fazer o seu exame pré-natal. Doutor André Luiz Tosca, que é ginecologista e obstetra, é o meu convidado agora para a gente falar sobre pré-natal. Doutor André, o pré-natal é importante a partir de que época? Desde quando ela atrasa a menstruação, porque ocorrem muitas alterações no corpo da mulher. Então ela vai ter alguns sintomas e sinais característicos da gravidez, que é mamas túrgidas, vai ter vontade de vomitar, tontura, aumento do sono, uma moleza assim... A sonolência é característica da gestação. Então, assim, intolerância a certos odores, essas coisas assim. Bom, e aquela mulher que não sente nada, porque tem aquelas que não sentem nada, a partir do momento que ela viu que a menstruação atrasou, vai ao ginecologista? Vai ao ginecologista, porque alguma coisa tem. Se não for gravidez, pode ser outro problema ginecológico. Pode ser outro problema ginecológico. Verdade. E a gravidez no corpo da mulher, ela se desenvolve como um todo? É, a gravidez não é uma doença. É uma situação que ela vai ficar assim, alterada. Então, alguns hábitos vão mudar na vida dela. Como assim, os exercícios, ela fazia exercício, ela não vai fazer mais os exercícios pesados. Por exemplo, ela pode fazer natação. O relaxamento, yoga, posturas. Pode fazer também uma caminhada. E hidroginástica também. Certo. Entendeu? Vai ter algumas alterações assim na coluna, que ela vai ter dores mais próximos do parto. Edema, que é o inchaço. Que é comum. É muito comum também. É comum. Principalmente no verão, né? É, mas no inverno também. No inverno também. É. Mário, se você puder, passando as imagens, a gente agradece. Obrigada. O tamanho do abdômen, ele começa pequenininho e vai desenvolvendo a cada semana ou a cada mês? Como é que funciona? É, ela vai começar a perceber a barriga, mais ou menos, de grávida, a partir do terceiro mês. Porque antes é, tipo assim, meio imperceptível. Tem paciente que chega lá e fala assim, cadê minha barriga? Nem parece que estou grávida, não dá nem para entrar em fila de banco, né? Mas é a partir do mais ou menos do terceiro mês que começa a aumentar. E o exame de ultrassom, a partir de quando que ele é feito? Ultrassom, geralmente, são três extrações, assim, muito importantes durante a gestação. Quais? É, na décima segunda semana, que é para ver a translocência no cal. Depois, vigésima semana, para ver o morfológico. E mais ou menos, 32 semanas, nós pedimos para ver o fluxo sanguíneo no útero e para o nenê também. O tamanho do abdômen, vocês medem com vita métrica? Mensalmente, mensalmente, para ver se está aumentando o crescimento do nenê ou não crescendo. Então, se qualquer alteração na medida, é alguma patologia. E dá para mais ou menos, o obstetra, dá para mais ou menos perceber que a criança está excedendo no peso, no tamanho ou não? Dá pela altura uterina, né? Por isso que ela tem que ir mensalmente para poder, tipo assim, o controle, porque nós temos o cartão pré-natal, onde é marcado tudo, os exames, os sintomas dela. Que é a caderneta. A caderneta. O peso, que é muito importante também controlar o peso. A alimentação também nós temos que orientar a paciente. O uso também não de bebida alcoólica. Não pintar cabelo. Não? Não pintar cabelo é muito importante. Não pode? Não, porque o couro cabeludo... Olha aí a vida da sua mulher, hein? Ele absorve muito qualquer substância. E geralmente, nas tintas de cabelo... A tinta é tóxica. Bem tóxica, né? Precisa muito... O bebê fica assim lá no útero? Fica. Ele fica nessa... Depende muito da... Quando o nenê está assim no terceiro, quarto mês, geralmente ele... A posição dele é muito variável. Variável. Porque ele mexe bastante. Tá. Mas para o oitavo mês, nono, ele já toma a posição de... Já vai tomando a posição de nascimento. A posição de nascimento, é. Para... Para baixo. Para baixo. O normal é a cabeça para baixo. Porém, tem aquela que o nenê, vulgamente falando, fica sentado. Fica sentado. Que é de apresentação pélvica. Então, isso daí, ele também não muda no último mês. E exames... Existem os exames de ultrassom que vão detectar se a criança vai ter alguma... Alguma deformidade. Existe, né? Existe. Por exemplo, a transustência nucal é algumas patologias, algumas síndromes, né? Transustência nucal é da nuquinha. Que mede ter uma medida lá, se for maior ou menor, a maior possibilidade de ter apresentações assim, síndromicas. E o morfológico também, na vigésima semana, dá para perceber se tem alguma alteração ou não. Dá, né? Dá. Agora, no meu tempo, falava-se a gravidez, nove meses, nove luas. Isso no meu tempo, meu filho já tem 52 anos, então você imagina, né? Já faz tempo. Já. Agora, hoje, fala em semanas. Não. O que é normal? Não. Continua as nove luas ainda. Porque são 40 semanas de amenorréia. A amenorréia é ausência de menstruação. Então, nós falamos assim, por exemplo, paciente está na vigésima semana de amenorréia, não de gestação. Entendeu? No final da gestação, ela pode ter edema também, há um certo desconforto pelo tamanho para respirar, entendeu? Então, ela tem uma certa dispineia. Há também dores nas costas, também, devido ao centro de gravidade que muda na gestação. Então, ela vai ter alguns sintomas que, realmente, ela tem que limitar o que ela faz no dia a dia. Porque, volto a falar, gravidez não é doença. Porém, ela torna-se uma paciente limitada para certos afazeres profissionais, por exemplo. Sem abuso, né? Sem abuso. Por acaso, vou fazer uma pergunta que quem está grávida nos assistindo poderá saber se pode ou não pode. Usa salto. Não pode. Não é legal, né? Porque, às vezes, a paciente tem muita tontura. Então, ela pode desequilibrar e o salto também, às vezes, provoca quedas, né? Outra coisa também, uma paciente pergunta se ele anda de moto. Não é aconselhável andar de moto durante a gestação. Por causa também pode, por ser um, é meio perigoso e também por ela sentir alguma coisa de tontura e poder cair. Essa figura aí mostra certinho a hora do parto? Essa figura, ele não está, ele está em posição de, que vai nascer, mas ele não está assim ainda... É, deve estar no oitavo mês. É, deve estar no oitavo mês de gestação. Já está a caminho. Já está a caminho, mas essa é a posição que o nenê fica no abdômen. Se estiver assim, tudo bem. Está tudo tranquilo. Agora, como é que o obstetra, o ginecologista obstetra, vai saber se ele está na posição ou não? Através do ultrassom? Não necessariamente, porque, igual você falou, antigamente era tudo na base do exame físico. Dá para você sentir as partes do nenê. Ah, tá. A posição que ele está. Se os pezinhos estão para cima ou não, né? Dá. Dá tranquilo. Tranquilo. Tá, atividade física. Nós temos algumas sugestões aí. Todas com gestante. Essas atividades deverão ser feitas sem problema? É, o que você falou, pode ser feito o relaxamento, pode ser feito o yoga, pode ser feito a hidroginástica, natação ou a própria caminhada. Caminhada. O quanto ela suportar? É, tudo dentro do limite, né? Nada de exagero. Por exemplo, ela não vai fazer uma academia com levantamento de peso, nem o esteira, estepe, essas coisas. E você disse agora pouco até que vocês, ginecologistas e obstetras, cuidam até da parte da nutrição, da alimentação. Isso é importante para o bebê? É muito importante, porque ela tem que comer todos os nutrientes para poder passar para o nenê também, para o desenvolvimento da criança, né? Parto normal e parto cesárea. Isso é uma opção da paciente ou tenta-se o que dá, para ser normal, se não dá faz a cesárea, é mais ou menos assim? É, teoricamente tudo é para o parto normal. Mas se não tem dilatação? Se não tiver dilatação, o nenê for muito grande, pelas medidas do ultrassom a gente já sabe mais ou menos como que é, tem que ser examinada a pélvica da paciente também, porque às vezes é meio estreita, então o nenê não passa. Tudo isso é observado para poder você indicar um parto normal ou uma cesárea. Para Natal é todo mês? Todo mês, mensalmente. Porque tem os exames também pré-natal, geralmente é repetido os exames, assim, num número de três vezes, sempre no começo, no meio e no final. Então para a gente ver se ela tem alguma patologia, para poder tratar no caso, para evitar que seja alguma coisa congênita, né? Quer dizer que então isso tem que ser realmente obedecido pela paciente? Não pode ser relapsa nisso? Em pré-natal vem feito uma criança saudável e um parto também saudável. Parto saudável. É. E o médico termina o atendimento na paciente no parto ou pós-parto, esse médico continua com essa paciente? Pós-parto continua, porque tem a revisão porperal que nós chamamos, que é para ver a amamentação, para ver a regressão do útero, quantidade do sangramento, se ela teve febre, se ela teve hemorragia, tudo isso é continuado. A pressão, para a gente observar se a pressão dela está alterada ou não. Então o médico é para sempre. Para sempre, porque ela tem os 40 dias de resguardo. Ainda existe a dieta, entendeu? Daí você vai para o método anticoncepcional também, é tudo indicado depois dos 40 dias. Ah, tá. É quando depois, os 40 dias é quando o útero volta ao normal. Tchau. 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 Tchau.